A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem meus amores acabámos de chegar agora da Turquinas casa da Alemanha estou todo roto é meia noite e vinte e quatro o Nuno fez o especial favor de abrir a porta antes de ser rap e buscar o meu carrinho a esta hora estou com muitas saudades dele venham ver a grande mudança que ele fez venham cá com confiança estamos a falar para mim na melhor casa aqui do norte nada contra as outras apenas é aquela que eu escolhi para mim por ser a melhor e o Nuno é alguém que eu tenho muita consideração vi a evolução dele ao longo do tempo e opá, gosto de ajudar quem merece e ele merece muito por isso venham comigo e acompanhem esta nova etapa do meu carro que acho que toda a gente vai gostar quem não gostar, tenho uma dor de corno de coarelho mas por isso, opá, eu até fico feliz caralho, fico todo contente bora lá ver olha só Nuno esta merda está a precisar de uma pintura caralho está a precisar de uma pintura aqui fora não há um bocado de película para meter aqui caralho como é que é? Nuno obrigado por este frete isto é um frete eu já vi fotos ok pessoal já sei mais ou menos como o carro está mas ao vivo é ao vivo por isso vamos ver como é que ele está e é apenas sede de noite olha para a luz que está aí o roteio é a luz caralho gravei vamos lá ver vejam lá já está aqui mais um M3 para trabalhar ele trabalha só em carros assim bons correiros estratosféricos pensem num gajo que começou numa oficina pequenina a fazer uns trabalhinhos olhem como é que ele está isto é que é de dar valor ok amigo cá sai por isso que eu escolhi a ele para ele ser o homem da empresa que faça os meus raps para mim e para os meus clientes vocês tenham total confiança neste trabalho nestas mãos porque se eu confio vocês podem confiar ok e agora há mesmo fato é? vamos lá ver claro que puta de estratosfraera caralho há mesmo fato agora oh que preciso ler bem oh é o tiburão caralho até ficais todos homens oh Nuno explica ai a malta isto levou o PPS aqui aos faróis certo? os exercimentos auto-regenerador nos faróis hum pum mas tu és mas é mano tu és todo de caralho mas o material nos stops é o que eu digo quem agora começar ai com merdas é uma puta de um lado do cotovelo de caralho tem de boas fotos e olha olha para esta 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 levou o mesmo material nos stops isto a uma temperatura de 18 a 20 graus qualquer risco ele desaparece não vê isto já vai estar sempre novo sempre novo sempre assim ok levou a cerámica por cima levou duas mãos de cerámica é da carpro ah também salientar que o Nuno consegue arranjar tudo o que é spoilers saias lips ok? todos estes lips estão aqui eles têm carbono que foi ele que colocou neste caso este spoiler não é? não vamos chamar as coisas pelos nomes senão vocês caralho já estou descontento a dizer que eu sou um burro do caralho que não é para lá sei não é? é isso foi aplicado as largas também com vinil aqui as saiazinhas que é preciso ter cuidado porque esta merda não há um do grau estou aqui a avisar o povo aplicado o lip também forrado com vinil está de mãe está de mãe está de mãe está puta que pariu que tipo é que eu tenho muito estou dando-me um abraço caralho obrigado eu paguei até esta merda caralho mas estou mesmo contente que até paga estou feliz do dinheiro que gastei estou feliz não mas vais ficar mais feliz amanhã acredito ah pá isto está a luz do dia não tem nada a ver mas estou mesmo contente está como eu queria está aqueles aqueles fichos que lhes vão de vontade até bem que está a bater ali a luz e ele está a brilhar com um mapa está mais baço do outro está assim meio que não digo que eu me alemo que este veículo dá a cor mas está assim diferente está o sacking se tiveres a oportunidade de fazer uma round shot à noite e eu ver o reflexo mas temos um rapaz temos um rapaz que vai gravar o carro por fora em andamento e depois o Hugo vai editar o vídeo todo e já sabes que a tua publicidade vai lá estar sempre porque tu mereces pá está aqui um grande trabalho está aqui um grande trabalho está aqui um grande trabalho ele ainda me deu um jeito aqui ao para-choques porque eu tinha aqui uma folga aqui ele também resolveu-me isso pôs-me aqui o farol também seguro porque ele também tinha ali umas falhas pronto mas também estamos a falar de um carro 2016 e pronto tudo o que ele fez foi incansável ele fez-me isto numa semana nem isso ok demorou mais ou menos 5 dias a fazer o trabalho todo por isso pá é de agradecer foi feito a toda a velocidade do interior também ah ok já por isso pá não está bem claro sim está limpo está limpo está limpo mas está mostra ai ó xilha bem filha da puta pá anda lá não vou com perfume garante foda-se não é esta merda praticável está bonito isto por vamos ver o filha da puta do transforme quem é o filha da puta do traficão caraio parece o carro do líder da máfia caraio foda-se jesus obrigado obrigado mesmo pessoal já sabem qualquer coisa contactar aqui o Nuno é de ser rápido ok isto fica aqui em Alfena como podem ver sítio de qualidade é aqui ok 200% de confiança venham sem medo o Nuno está cá para vos tirar todas as dúvidas e para vos realizar o vosso sonho na parte do que é opá a cor do vosso carro as películas dos vídeos que ele também coloca o PPF nas óticas os lips transformação total de um carro que ele consegue fazer isso também ele arranja para-choques arranja jantes arranja essa merda toda vocês que terem de fazer algo total ele também consegue fazê-lo certo? quase o que é quase o que é a estética é o que moda é contigo não é? basicamente pá por isso pessoal é isto qualquer coisa o Nuno está cá ao ver nos papo amor e agora vai dizer comigo cantinho da vique cantinho da vique cantinho da vique cantinho da vique e a ponta que é de borda está a ver bebê? é o tiburão 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 e depois e depois